Olá pessoal, eu sou o professor de Geografia Cristiano Mariano e sejam bem-vindos ao canal Bicho Geográfico. Hoje estou trazendo para vocês a exposição Ocupação Milton Santos, que está acontecendo no Itaú Cultural. Para quem não conhece, Milton Santos foi um dos maiores geógrafos da história do pensamento geográfico. Foi um geógrafo brasileiro, considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. Foi um grande vencedor e um dos melhores prêmios que ele recebeu foi em 1994, o prêmio Voltran Ludo, que é considerado o Nobel da geografia. Ganhou também o prêmio Jabuti em 1997, pelo seu brilhante livro A Natureza do Espaço. O seu posicionamento crítico é a sua marca. Ele criticava o sistema capitalista, os pressupostos teóricos predominantes na geografia. O seu livro, por uma geografia nova, faz a crítica ao neopositivismo e à utilização das técnicas estatísticas. Ele é um grande pensador, como eu falei, um dos maiores do Brasil e do mundo. Eu tive o privilégio de conhecê-lo professor pessoalmente, na época que eu estudava a graduação. Ele é sempre muito agradável, atendia a gente, conversava com a gente. Professor brilhante, natural lá da Bahia. E essa exposição está muito bonita. Eu achei bem sintética, mostrando seus livros, a sua história, a sua luta, a sua crítica. Então, é uma exposição muito bonita, que eu recomendo a todos. Música 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 e na época da ditadura ele acabou indo para a França e foi para outros países também, lecionou em outros países, depois ele retornou ao Brasil e entrou na Universidade de São Paulo e era um dos grandes professores da FF Leste, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Um dos livros mais famosos é por uma Geografia Nova, Natureza do Espaço, Espaço Dividido, Espaço do Cidadão, Sociedade e Espaço. Ele escreveu mais de 40 livros, né? Tem alguns aí, são clássicos, e todo estudante de Geografia tem que ler, estudante de outras áreas, de Economia e Planejamento, estudava muito o Espaço Urbano também, né? A Geografia Econômica, então é uma referência para todos os que estudam o Espaço Urbano, a Geografia Urbana, ele é muito importante, seus livros são importantíssimos para o conhecimento geográfico. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto